Olá, crianças! Sou a professora Leida, do mini-grupo 2A. Quando estamos em casa, não dá para fazer muitas brincadeiras, muita atividade, né? Mas podemos usar a imaginação, o faz de conta. E é isso que a Emília está fazendo. Esta é a boneca Emília. Ela nasceu de uma caixa de costura, onde tinha linha, pano e agulha. No começo era toda desengonçada, ficar de pé não podia, caía, não podia nada. Mas depois que aprendeu a andar, tomou uma piula e tagarelou, tagarelou a falar. Este é o trecho da música da Emília que nós conhecemos, né? Mas ela me disse que como está com saudade da escola, resolveu brincar com os amigos. Colocou todos os seus amigos e fingiu ser a professora. Colocou o unicórnio, o dinossauro, os três porquinhos, o patinho feio. Primeiro ela cantou a música do bom dia, a música dos nomes, fez a chamada. Depois perguntou como estava o clima, se chovia, se fazia calor, se fazia frio. Todos olharam pela janela e responderam direitinho. Em seguida, a Emília entregou lápis e papel para que fizesse um desenho bem bonito, um desenho livre do que mais gostam. Mas ela não ficou só nisso. Ela brincou de engenheiro, de construir prédio, de veterinário, de cuidar dos animais, até que colocou todo mundo para dormir. Agora é a vez de vocês usarem a imaginação. Eu vou ficar aqui com a Emília e ver o que ela vai aprontar. Tchau, crianças! Tchau, crianças!